Fala pessoal do canal, tudo bem com vocês? O segredo para usar o TikTok, eu tenho percebido que o TikTok tem melhorado bastante para o usuário, né? Se inscreve aí no canal, deixa o like. Eu vou deixar o link também de iPhone aí na descrição. Você que está procurando o iPhone, dá uma acessada nos links aqui da descrição, sempre tem boas promoções para vocês. E o TikTok, cara, o segredo é você ir lá fazer a sua conta e ir usando mesmo, e você ir buscando aquilo que você quer. O algoritmo do TikTok ainda não está muito bom para te entregar coisas conforme o seu perfil de uso. Ele precisa aprender muito ainda o que você gosta de ver, qual conteúdo você gosta de buscar. Aí sim a plataforma fica boa, você começa a receber informações que são interessantes para o seu nicho, para aquilo que você gosta de estar aprendendo, aquilo que você gosta de estar conhecendo, né? É muito comum os primeiros usuários que baixam o TikTok falar cara, mas lá só tem dancinha, só tem essas coisas, vídeo engraçado, vídeo de piadinha, de piada e tudo mais, e eu não gosto desse conteúdo. É porque você não deu tempo ainda de você usar e o algoritmo entender aquilo que você quer, entendeu? Então quando você começa a usar de verdade, melhor é muita experiência. Eu estou gostando bastante aí de utilizar o TikTok porque eu percebi isso. A gente está muito acostumado com essas redes sociais que são bem integradas, né? Tipo o YouTube com o Google e tal. Então ele já entende mais ou menos o seu perfil mais fácil, mais rápido do que o TikTok. Então se você utilizou o TikTok no passado e excluiu o aplicativo e agora você está pensando em voltar a baixar de novo, você tem que ter isso daí nessa noção. Pode ser que com o passar do tempo, a plataforma comece a te entregar vídeos que são interessantes, que agregam valor para você mais fácil e mais rápido, tá? Então eu acho que é isso. Quem utiliza o TikTok hoje precisa entender disso e precisa saber que existe esse tempo até a plataforma entender aquilo que você gosta, aquilo que você quer buscar, tá bom? Deixa o like, pessoal. Trago muito vídeo de tecnologia, muita coisa boa e qualquer dúvida sobre o TikTok, bota aqui nos comentários, tá? Se inscreve, ativa o sininho e valeu!